E aí galera, vou manobrar o bitrezinho curto aqui, ó Esse bitrezinho é muito xarope de manobrar Mas... Vou fazer um videozinho pra vocês aqui Não faz tempo que eu não mexo com essas tranqueiras aí E... Vamos lá, vamos tentar, vamos ver o que tá E aí 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 Tchau. 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 Tchau.